Música Olá meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime manhã de segunda-feira Segunda-feira chuvosa em Santarém, né gente? Então vamos começar com as informações de quem parou ali na delegacia de polícia civil Neste final de semana, olha só Tem esse casal, que vou colocar as imagens pra você agora Eles foram presos por receptação de veículo, isso mesmo Essa jovem aí, olha, Evelyn Santiago de Castro, tá? E José Roberto Mendes de Souza Ele é mais conhecido pela alcunha José Roberto, isso mesmo Esses dois aí foram presos pelos homens do 35º Batalhão, viu? Eles foram parar na delegacia de polícia civil Devido estarem com essas duas motocicletas Produtos de furto Essas duas motos que você está vendo aí agora Que encontram-se apreendidas ali na delegacia de polícia civil Ali no pátio É a motocicleta QVE 8255, fã vermelha Que você está vendo aí agora E a JWA 6846, essa XLE vermelha que você está vendo aí também Encontra-se aí no pátio da delegacia central, tá? Esses dois aí, olha, eles foram presos por esse motivo de receptação O delegado plantonista Eduardo Simão Estabeleceu uma fiança de sete salários mínimos Não conseguiram fazer este pagamento, né? E eles foram para o complexo penitenciário Lá onde eles ficarão à disposição da justiça A outra pessoa também que foi parar na delegacia de polícia civil Este jovem aí, olha Esse desta foto é o Giovanni Santos Souza Preso por embriaguez ao volante e danos materiais, gente Essa é a imagem aí deste jovem, né? Ele que foi preso por este motivo, né, gente? Como é de costume, geralmente na segunda-feira Sempre tem alguém que vai parar por esse motivo, né? Embriaguez, mistura aí, olha Direção com álcool Tantos acidentes na cidade Mas infelizmente a população ainda não aprendeu, né? E ele encontra-se preso Esse aí é o Giovanni Santos Souza E vamos falar também, gente Sobre esses dois jovens Que foram presos por tráfico de drogas Suspeito de estarem aí comercializando entorpecentes Olha só, esses dois aí Vamos colocar a foto agora para você acompanhar O Rosinaldo Santo dos Anjos, né? Ele que é morador da... Ele que é morador lá do bairro do Elcione Barbalho Ele é o mais conhecido pela alcunha de Naldinho E Rodrigo Santos da Silva Morador do bairro Maracanã Os dois, gente Foram em uma abordagem Encontrados com 18 petecas de entorpecentes 205 reais em dinheiro E dois aparelhos celular Isso mesmo E no aparelho celular, gente Tinha vários pedidos de entorpecentes Eles iam entregar em vários pontos da cidade, né? Muita gente pedindo É o mais conhecido pelo Disque Droga, né? Disque Noia Pessoa liga e eles vão lá E fazem a entrega, recado, dinheiro Esse é o tráfico aqui na cidade de Santarém, né? Eles que comercializam, vivem disto, né? Esses dois caíram aí nas garras da polícia militar E já se encontram aí presos também, né? Foram parar no Corró neste final de semana Estão no complexo penitenciário Podendo sair aí na audiência de custódia, né? Esses dois jovens Vou colocar a foto novamente Rosinaldo Santos dos Anjos E Rodrigo Santos da Silva Bom, gente Essas são as informações de hoje Desta manhã de segunda-feira Essas são as pessoas que pararam no Corró neste final de semana, viu? E a gente veio trazer para você todas as informações Eu espero que você curta, comente, compartilhe Segue nossa página no Facebook Jornal O Impacto Muito obrigada e até amanhã O que é isso?